Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a ouro fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por três pilares. Inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as cinco fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva, que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2 mil metros quadrados, totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A fábrica de biotecnologia para vacinas e soluções recombinantes para bovinos, suínos e pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades. Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Orofino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Orofino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver.